Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samanta Peçanha e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver suspensa liminar que determinou a intervenção estadual na área de saúde do município de Cuiabá. Suspensa também devolução de valores que haviam sido compensados por banco credor para a rede varejista americanas. E mais, interpelação judicial contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deve ser analisada após o retorno dos ministros das férias coletivas. O STJ Notícias começa agora. Em decisão monocrática durante o recesso forense, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu o liminar que determinou uma intervenção estadual na saúde pública de Cuiabá por considerar que a medida causaria prejuízos. A repórter Marina Campos tem os detalhes. A medida solicitada pelo Ministério Público de Mato Grosso foi determinada pelo desembargador relator do pedido no Tribunal de Justiça do Estado em dezembro do ano passado. O pedido de intervenção se baseou na alegação de descumprimento reiterado de decisões judiciais em processos relacionados à proibição de contratações temporárias e à realização de concurso público na área de saúde. A liminar da corte mato-grossense determinou a intervenção do governo do Estado, conferindo amplos poderes sobre a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá até a regularização do setor. O município então pediu à presidência do Superior Tribunal de Justiça a suspensão dessa liminar. A ministra Maria Tereza de Assis Moura considerou que uma decisão tão drástica e desproporcional pode causar mais danos do que benefícios à população local. A presidente do STJ também observou que o regimento interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso não prevê a possibilidade de liminar para determinar a intervenção do Estado em município. Assim, a medida está suspensa até que o pedido do Ministério Público seja julgado pelo órgão especial da Corte Estadual. E o pedido de interpelação judicial contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deve ser analisado após o recesso forense, de acordo com decisão monocrática do ministro Og Fernandes, tomada durante o exercício da presidência do tribunal. A repórter Nelly Macedo traz mais informações. O vice-presidente do STJ, o ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, despachou o pedido de interpelação judicial impetrado por dois deputados federais contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. No processo, os deputados federais Reginaldo Lopes e Zeca de Seu, ambos do Partido dos Trabalhadores, alegaram que, em uma entrevista, o governador de Minas Gerais teria questionado a conduta do governo federal e dos representantes dos demais poderes da República durante os ataques contra o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, realizados no dia 8 de janeiro. De acordo com o pedido de interpelação judicial dirigido ao STJ, Zema teria afirmado que as autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem e, assim, pudessem, como vítimas, obter supostos ganhos com a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Os deputados sustentam que, nas frases ditas pelo governador de Minas Gerais, há elementos tipificadores de crime contra a honra dos interpelantes, bem como diversas outras autoridades. Nesse sentido, segundo os parlamentares, a fim de preparar ações civil e penal contra o governador, eles pedem a notificação de Zema para que esclareça eventual erro de expressões ou sua equívoca destinação nas supostas acusações. Segundo o ministro Og Fernandes, no caso, não há pedido de eliminar para justificar o processamento do pedido de regime de plantão. Com isso, a interpelação judicial foi distribuída para a relatoria do ministro Humberto Martins, na Corte Especial, para ser analisada após o recesso forense. O ministro Og Fernandes também determinou que fosse suspensa a devolução de valores para a rede varejista americanas, que haviam sido compensados por banco credor. Vamos conferir com a repórter Marina Campos. Com base no poder geral de cautela, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, suspendeu decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que havia determinado a reversão imediata ao patrimônio da rede varejista americanas, de valores que haviam sido compensados por um dos bancos credores, o BTG Pactual, em razão de dívidas em aberto da empresa, que está em recuperação judicial. Segundo o BTG Pactual, o acordo de compensação prevê que quaisquer valores devidos pela Americanas, em razão de obrigações celebradas com o banco, sejam automaticamente compensados com os valores devidos pela instituição avarejista, como operações de investimento. Após a comunicação do fato relevante pela Americanas, o banco declarou o vencimento antecipado de todas as obrigações da avarejista, de forma a permitir a compensação prevista no acordo. No STJ, o ministro considerou, entre outros fundamentos, a possibilidade de que a reversão dos valores comprometa a análise futura de conflito de competência entre a Vara Empresarial e a Justiça Arbitral, tendo em vista que no acordo de compensação havia a previsão de que eventuais litígios entre as partes deveriam ser resolvidos por meio da arbitragem. Ao suspender a reversão, o ministro Og Fernandes determinou que o montante fique bloqueado para a movimentação, permanecendo, ao menos por hora, na conta do banco BTG. O mérito do conflito de competência será analisado no âmbito da segunda sessão do STJ. Também em caráter de urgência, a ministra Maria Tereza de Assis Moura indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus de policiais envolvidos em uma operação que terminou com a morte de um suspeito no município de Guarujá, em São Paulo. A decisão é da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o pedido de soltura apresentado por dois policiais militares envolvidos no caso. Por analogia, a ministra aplicou a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a impetração do habeas corpus foi feita logo após o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferir liminar neste mês de dezembro. O caso teve ampla repercussão nacional com a divulgação das imagens das câmeras corporais dos quatro policiais que atenderam a uma ocorrência de roubo em uma casa no município paulista de Bertioga, em junho deste ano. Três suspeitos fugiram do local em um veículo roubado e foram perseguidos pelos policiais até o Guarujá. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo, um dos suspeitos foi preso, outro baleado e o terceiro executado. Inicialmente, o Ministério Público Estadual pediu o arquivamento do caso, acatando a tese dos policiais de que agiram em legítima defesa. Neste mês de dezembro, após investigações da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, foi decretada a prisão preventiva dos PMs. Eles são acusados de fraude processual ao simular uma reação dos suspeitos para justificar os disparos. A defesa de dois dos quatro policiais apresentou habeas corpus na corte paulista que indeferiu a liminar ao entender que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes. No STJ, a defesa afirma que os policiais sofrem constrangimento ilegal com a prisão e que o contexto fático é suficiente para justificar a intervenção do tribunal nesta fase processual. Ao decidir, a ministra Maria Tereza de Assis Moura lembrou que os argumentos citados pela defesa ainda não foram analisados pelo TJ de São Paulo, pois o mérito do habeas corpus não foi julgado. Maria Tereza destacou que a atuação do STJ nessas situações ocorria apenas em caráter excepcional, desde que esteja claramente evidenciada a ilegalidade do ato coator, proveniente de decisão inquestionavelmente teratológica, despida de qualquer razoabilidade. Para a ministra, isso não foi verificado no habeas corpus impetrado. Em outra decisão monocrática, a ministra Maria Tereza de Assis Moura decidiu que fossem suspensos os depoimentos de testemunhas que residem no Brasil em ação penal contra ex-presidente do Peru, Olanta Humala. A repórter Nelly Macedo explica o caso. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a tomada dos depoimentos que seriam colhidos no cumprimento de um pedido de cooperação internacional dirigido pelas autoridades peruanas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Segundo a ministra, em razão da proximidade da data marcada para os depoimentos e da probabilidade do direito alegado pelo ex-presidente Olanta Humala, é prudente suspender o cumprimento do pedido até que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito da reclamação protocolada pela defesa, que diz que tais diligências precisariam ter sido autorizadas pelo STJ. Na ação penal em tramitação no Peru, que investiga o político pelo suposto crime de lavagem de dinheiro, o juízo determinou a coleta dos depoimentos de diversas testemunhas, algumas delas residentes no Brasil. Os interrogatórios estavam marcados para o período de 16 a 25 de janeiro. A defesa do ex-presidente peruano, Olanta Humala, sustenta que houve usurpação da competência constitucional do STJ, ao qual caberia conceder ex-equator a decisão que determinou a oitiva das testemunhas no Brasil, conforme a Constituição Federal. No STJ, a presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, declarou em sua decisão que a questão levantada pela defesa diz respeito à observância do devido processo legal, pois o procedimento das cartas rogatórias envolve conflito entre as partes interessadas, de acordo com o estabelecido na legislação processual brasileira e no regimento interno do STJ. A presidente do STJ solicitou ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional vinculado à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, o envio de informações detalhadas sobre o caso, que servirão para embasar o julgamento do mérito da reclamação. Outra decisão relacionada a pedido de habeas corpus envolveu um empresário acusado de atuar como traficante de drogas na Paraíba. Ele também teve o pedido de liberdade indeferido pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, com base na legalidade do decreto prisional. Vamos conferir na reportagem de Júlia Avelar. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus ajuizada em favor de um empresário acusado de atuar como traficante de drogas. O homem era um dos alvos da Operação Sol Nascente, deflagrada pela Polícia Federal na Paraíba e em outros quatro estados, em novembro de 2022, contra um grupo supostamente envolvido com tráfico. O empresário que estava foragido foi encontrado e preso em São Paulo. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba, pretendendo que a prisão fosse substituída por medidas cautelares diversas. Mas a liminar foi negada. No STJ, a defesa alegou a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando que a custódia cautelar, além de desprovida de fundamentação idônea, não preencheria os requisitos previstos no Código de Processo Penal. A presidente do STJ destacou que o Tribunal Paraibano ainda não analisou o mérito do habeas corpus anterior e, por isso, o STJ não pode examinar o novo pedido. A ministra Maria Tereza de Assis Moura apontou também que, como bem fundamentado pelo Tribunal de Origem, a medida é necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois a ampla probabilidade de fuga dos envolvidos e a liberdade do empresário poderia ser um empecilho para as investigações. Para finalizar esta edição do STJ Notícias, nós vamos conferir decisão que assegurou a permanência de duas idosas em um imóvel que está sendo discutido na Justiça. O imóvel foi arrematado junto à Caixa Econômica Federal em procedimento extrajudicial por uma empresa que ajuizou a ação de imissão na posse, a qual foi julgada procedente. Na Justiça Federal Sul-Mato Grossense, as idosas questionaram a execução extrajudicial buscando anular todo o procedimento. A compradora do imóvel também recorreu ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e ao admitir recurso especial, a vice-presidência da corte deu efeito suspensivo ativo para determinar a imediata desocupação do imóvel. Contra essa decisão, a defesa das idosas ingressou no STJ com pedido de tutela provisória, pretendendo suspender a execução da ordem de imissão na posse até o julgamento definitivo da questão. Ao analisar o caso, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, constatou a possibilidade de dano irreparável caso a ordem de imissão na posse fosse cumprida, já que estão presentes os dois requisitos para concessão da tutela, tanto o risco da demora quanto a plausibilidade do direito alegado. Para a ministra, o chamado periculum imora existe na medida em que, uma vez desoladas da única residência que possuem, as idosas ficariam sem ter para onde ir, passando a depender da solidariedade de familiares e terceiros para se abrigarem. Por decisão do STJ, as duas poderão permanecer no imóvel em que residem há mais de 40 anos, até que a questão seja decidida definitivamente. E antes de encerrar esta edição do STJ Notícias, não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus